Pá prarapá Gente, olha só, vou mostrar pra vocês a história de Bartolino Bartolino tá deixando a desejar Ele não tá acompanhando Arrasa a aula, não tá fazendo a questão Das lição de casa, não tá respeitando A professora, não respeita Lá dentro da escola, já praticamente Foi expulso, e ainda quando a gente Coloca ele nas coisas aqui Sabe Bartolino mesmo, esse santo da vassoura Veja pra vocês deles o que ele faz Ah, fala sério, não tem avô Que vento Ô pai, cara, tá bem respondendo aqui Fazendo bagunça Ele mandou calar a boca e me chamou de sobriquesa Sentado sem fazer nada Pai, cara, tá bem vendo vídeo no Youtube Em vez de fazer Tá tirando conta o porquê? Tirar só da sua cara feia É o meu trabalho Tá com o pedra, pai Ela botou o telefone ali, tava no vídeo E não é que assim vai ele, olha aqui Olha, deixa o like Só isso E não me zoneia na minha cabeça Você vai copiar esse texto aqui, pronto Esse Copiar tudo que tá aqui Você não vai riscar Você não vai fazer quadradinho Você não vai fazer nada Você vai escrever o que tá aqui dentro Escrever Dando do mesmo jeito, ó Bairro para pá Parou aqui Aí você vai dar Tá vendo? Tem um espaço Você vai dar o espaço Aí você vai fazer Fazer Quando chegar aqui Você vai dar o espaço Aí você vai fazer Fazer Quando chegar aqui Você vai dar o espaço E vai fechar Sem riscar quadrado Apenas escrever E não brinca comigo, não Tá? Se ficar passando Vou botar pra gravar A folha em pé É do mesmo jeito Não é folhinha deitada, não Não sei Faz aí Aqui não tem lá, não É pra fazer Não Não é pra levantar Você não quis respeitar A moça lá É Aqui vai ser mais fácil Você vai acreditar muito Carolinha Você não quis respeitar A menina Vai ser mais fácil Aqui vai ser melhor Você não quis respeitar A menina A menina A menina Ah, não é para derrotar na carreira. Ah, minha água. Ligou você? Cara chato Ligou 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 Carolina também pega o lápis nos ossos? Carolina pegou meu lápis Mas esse lápis aqui é de pintar Lápis de pintar Então vê se está escrito lápis de escrever aqui Lápis de pintar? É lápis preto É, pai? O Gabriel não vai ver os outros? Cauê, isso aqui não é lápis de pintar olho? Lápis de pintar olho? Não é não Dá licença Dá licença, só mostrar aqui Não, não é não Vê Ó a sobrancelha aqui Cadê? Cadê? Peraí se eu repassar a tua sobrancelha Peraí se eu repassar Peraí se eu repassar Peraí se eu repassar Peraí se eu repassar aqui no cantinho É ou não é? Não Não é não? Não Mas você deixou fazer tua sobrancelha E deixou? Deixou, deixou Deixou, deixou Deixou fazer tua sobrancelha Próximo porque eu estou com esse lápis O bairro onde Não, vou pegar um lápis melhor lá Essa letra aí está ficando muito feia Agora que ela fez Mas você estava vendo no YouTube, cara Mas não Eu já estava Eu já estava Acabado Eu acabei Eu já tinha acabado tudo Tu acabou Sinistro, hein, Cauê Tu pegar lápis de olho Tu lápis aqui O que ela falou? Olha Pega lápis Vamos estudar, vamos estudar Hum, já tinha Já tinha acabado? É na ordem Tem uma borracha também Não, continua daí mesmo Para mim é importante Eu ver o que você está fazendo E a melhoria da qualidade da sua letra A outra coisa Eu tinha falado contigo Que aqui tinha um espaço Está vendo? Espaço daqui para cá Você não deu espaço Você começou logo aqui Isso não foi direito Isso aqui é tipo Mas do título Para você começar aqui Vê se não tem espaço Você acertou muito bem Se isso aqui é título Você está vendo que é o título Então pronto Olha só Vou colocar um contigo Presta atenção aqui Entre o título E aqui, ó O verso Tem um espaço Você não deu espaço Ainda botou risco Quadradinho Vai, continua Continua daqui Não O bairro Onde eu Está faltando aqui Moro Continua aqui É daqui que você vai continuar Por favor Se não ficar bonito Não pode Não pode Quem falou Fim É daqui que eu vou Moro